Mais correto, 1, 3 e 6. Portanto, são 20% do que sair... Pronto. É para a Liga da Protetora dos Animais e os restantes 80% são para a Clara. É para si é de onde, Clara, pá? Vidago. Vidago? Vidago, tá? Vidago, pá. Terra de luta, é? Ora bem... Pôs a Sintra, pá. Tinha lá uma fada. Isso é outra conversa. Mas depois virou-se para o Brasil. Bom, a partir deste momento... A partir deste momento... Vamos lá, então. 1... Então como é que... O que é que eu tenho que fazer, pá? Vamos, vamos, tiro... 1, 3 e 6. Certo? Portanto, agora eu abro aqui uma portinhola, um feixinho, e o menino coloca lá a mão e tira o envelope. Ok, pá. Pronto. Pode ser uma cobra, pode ser um lugar... Vai lá, palanço, pá. Vá, vamos aí. 3, 2, 1, vamos ver isto. Com a mão esquerda, pá. Com a mão esquerda. Como... Por que é que eu consigo a mão direita? Não, a mão esquerda... Vai lá, palanço. É palanço, pá. É, pá, palanço, pá. Isto é um homem da luta, pá. É esta luta, palanço, pá. Calma, tens de mão em fazer esforço, pá. Vai ao luta, palanço, pá. É o envelope número 1. Bem, este rapaz nem sabe onde é que mexeu, mas pronto, também não é para saber agora. 1, 3 e 5. Vamos lá com calma. 1, 3 e 5. Vai lá outra vez, palanço. Vai lá, vai lá, palanço, pá. Está a descartar. Já está a descartar. Olha, eu tinha a mesma atitude. Mete a mão, ô neto, pá. Não podes ver o que está lá dentro. Está bem? É mesmo assim. Vai lá ver. Mete a mão, neto, pá. Toca com o cara a mão. Mete a mão. Enfia a mão toda, neto, pá. Mete a mão, neto, pá. Está a picar, é? Está a picar, é? Está onde? Está aí, pá. Neto, está vindo a botinha. Está a entrada. Tens de tirar o envelope. Tirou o envelope, ô neto. É pá, eu acho que era de homem. É pá, peraí, pá. Eu já sou o empoló. Eu sei que a gente tem pouco tempo, pá. Exato, e a seguir veio o jornal da noite. Quando o outro quer ver o homem, ele vai meter a mão dele. Não é mesmo, pá. E nós já metemos os dois. Tu se és da luta, mete lá, não. É, mete, mete, pá. É, pá, pá. Eu não lembro lá. Mete, 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 mete. Não, vá lá. Vire. Um, três. Um, cinco. E o seis, pá. Espera, um, três e o seis. Um, três e o seis, pá. Um, três e o seis. Eu abro a portuga, pá. Não, não. Eu guardo-me para uma outra altura, porque aqui quem mete a mão são os convidados. Ora bem, vamos lá, então. Eu abro só o fechinho aqui. Vai lá tu, falance. Falante, vai lá. Vai lá tu, falance. Falante, vai lá. Vai lá, falance. Não pode olhar. Não pode olhar o falante. Eu olho. Vá, temos atenção, porque o tempo está a contar. É, pá, é a benção, pá. Essa é a benção, falance. Vai lá, falance, sem medo, pá. Essa é a benção, mais devagar, devagar, devagar. Está quieto, pá. Tem calma, pá. Trata com carinho, pá. Como se fosse a tua mulher. É, por lá. É, por lá. É, por lá. É, por lá. O lance, pá. E, por lá, se faz cinco minutos, não é, pá? Ora bem, vamos então para... Já sabe agora, aí em casa, para ganhar o dinheiro que ali estiver, vai ter que responder a uma perguntinha. Ora bem, é uma pergunta muito fácil. Em que estação é Páscoa? Em que estação do ano é Páscoa? Não é na TTI. Vá lá. É no outono, no inverno ou na primavera? Na primavera. É na primavera, sim. Pronto. Senhor, eu acho, o que eu acho é que nem, nem os animais querem nada convosco em termos de reivindicação, isto é mesmo a voz do operário. Ora bem, vamos lá ver o que é que estava aqui, o que é que estava aqui. Diz-se, se chamava Clara, não é verdade? É. Muito bem, Clara. Era 50, não era Clara. 50? Não, não, não. É 20 para eles e 80 para a Clara. Portanto, isto está a correr muito bem e se calhar é mesmo hoje. Ora, aqui está, hein? E aí, está lá, está? A Liga dos Animais, pelo menos já tem algum dinheiro, hein? O meu poupado foi acabar com os carecas em Vidago. Exatamente. Olha, agora há muito cabelo para arranjar para a altura do Natal. Clara, portanto, já reparou que saíram 500 euros? Se saíram 500 euros com a ajuda destes fantásticos comunicadores, temos mais 500 para baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, Guilherme! Guilherme! Finalmente! Finalmente! 80% aí para casa para a Clara e 20% para eles. Já é bom. Já é bom porque para a Liga dos Animais já temos ali dinheiro. E agora não saiu nada, mas são mil euros para dividir. Liga dos Animais e também para a Clara. Beijinho, vamos ver onde é que estava o jackpot. Ora bem, estava no, o outro jackpot estava aqui. Cornel. Vamos a isto. Cá está, para que não restem dúvidas aí para casa, cá estava o jackpot. Venham, 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 venham para nos despedirmos. Dessa caldeirada. É a melhor maneira de nos despedirmos em festas, desta vez que eu que por vos preguei uma partida. Fiquemos por aqui, já sabem, voltamos amanhã à mesma hora, com a mesma discussão. A luta continua! A luta continua! Até amanhã a ganhar é que a gente sentiu. Até amanhã. A luta continua! A luta continua!